A vacinação iniciou nesta segunda-feira, dia 27, contra a poliomielite, ou seja, contra a paralisia infantil. É uma doença causada pelo poliovírus selvagem 1, 2 e 3, que causa a paralisia flácida, principalmente em membros inferiores, que é uma doença irreversível. Então, a gente pede para todos os pais e responsáveis que levem as crianças às unidades básicas de saúde menores de 5 anos. Porque a vacina faz aos 2, 4, 6 meses, 1 ano e 3 meses e 4 anos. Porém, todas as crianças de 1 até 4 anos e 11 meses devem ser vacinadas com a gotinha. E quais os PSFs que estarão atendendo? Os PSFs que estarão atendendo é o PSF 1 no centro, o 2 na Vila Morena e o PSF 3 na esquina da Praça da Feira. Também poderá estar realizando a atualização da cardeneta de vacina? Sim, é um momento importante porque durante essas campanhas de vacinação, a gente aproveita para atualizar as cadernetas das crianças que, às vezes, têm alguma vacina atrasada, os pais não conseguiram ir em momento oportuno. Então, a gente avalia toda a caderneta vacinal. E o que é necessário para estar tomando a vacina? É necessário estar na faixa etária, que é menores de 5 anos. As crianças menores de 1 ano, elas não tomam a gotinha. Porém, elas devem ser levadas à unidade para ver se tem as vacinas de 2, 4 e 6 meses completas. Se não estiver com as vacinas completas, é atualizado o cartão. E as crianças de 1 ano, as menores de 5, todas recebem a gotinha. Pode falar para a gente um pouco sobre a importância dessa vacina. A importância da vacina é que não provoque a paralisia infantil, porque nós, o Brasil, nós já temos o certificado de erradicação da paralisia infantil desde 1994. Então, nós estamos tendo alguns casos no mundo e para essa não reintrodução do vírus no Brasil, no país, o Ministério da Saúde lançou, então, esta campanha. Já é uma vacina que tem todo ano, normalmente, de acordo com o calendário nacional. Só que essas duas semanas, porque vai até dia 14 de junho, nós vamos intensificar essa vacinação para a gente fazer um apanhado geral das crianças e protegê-las contra a paralisia infantil. É importante dizer que nós, eu, você, as pessoas mais jovens atualmente, nós não vimos, não passamos por esta doença devastadora, que foi nos anos 50, nos anos 60. Então, se a gente perguntar para os nossos tios mais velhos, nossos avós, eles vão saber dizer bem sobre a doença, porque provocou uma paralisia, sim, em muitas crianças. Foram crianças em massa, crianças que ficaram em cadeira de rodas, crianças que já brincavam, já caminhavam, já pulavam. Então, tiveram a paralisia infantil. Então, todas essas crianças foram para a cadeira de rodas, precisaram ir para respiradores mecânicos. Então, é uma doença, sim, que agride muito e causa muita tristeza, né? Causou muita tristeza nessas famílias, né? Antigamente. Então, para que a gente não tenha novamente e passe por isso novamente, né? A gente está aí agora com essa campanha. E há algum prazo para a finalização da campanha? Sim, até dia 14 de junho. Então, do dia 27 de maio a 14 de junho. E nós faremos o dia D no dia 8 de junho, um sábado, que será das 7 às 17 horas.